No próximo programa mostramos o Lux Terrasse, localizado na nova zona de expansão da cidade de Faro. Um projeto que vai dar uma nova centralidade na habitação da capital Algarvia. Até para a semana. Este programa tem o apoio de Remax, Resul Solar, soluções para redes de energia convencionais e renováveis.